Dia 1 de agosto entrou em vigor a nova convenção de Istambul, um projeto de cidadania que visa a prevenção e combate à violência sobre as mulheres e a violência doméstica. Nesse sentido, a cidade de Lolé recebeu o seu conterrâneo Dr. José Mendes Bota, que abriu caminho político para esta convenção. Trata-se do reconhecimento do homem e das medidas criadas para esta temática de grande peso. Além do convidado de honra da noite, na mesa estiveram presentes Vitória Leixo, Presidente da Câmara Municipal de Lolé, a Dra. A Dra. Maria José Magalhães, Presidente da ONG União das Mulheres Alternativa e Resposta, que apresentou o orador. A Dra. Daniela Machado, da Administração Regional de Saúde do Algarve e responsável pelo Grupo da Prevenção da Violência Doméstica, a moderar o debate. Fábio Nobre leu uma mensagem vinda de Luís Castro Mendes, a felicitar toda a iniciativa e, em particular, o Dr. José Mendes Bota. Vitória Leixo abriu a conferência abordando a importância da concretização dos direitos humanos. Falamos, muitas vezes, de direitos humanos e, muitas vezes, os direitos humanos são percepcionados como uma, muitas vezes, infelizmente, como uma abstração. Ora bem, os direitos humanos ganham consistência e ganham importância factual sempre que, associado a esses direitos humanos, há os direitos que concretizam esses direitos, como os direitos da criança, os direitos dos refugiados, os direitos dos prisioneiros de guerra, enfim, tantos outros direitos e, esta noite temos aqui também os direitos da mulher e, sobretudo, a sua proteção contra a violência que sobre ela é exercida. Esta constelação de direitos é que, portanto, dão corpo aos direitos humanos. Digamos que esses direitos, e neste caso concreto, os direitos à mulher a ter uma vida livre de violência exercida sobre ela é que concretiza, neste caso, os direitos humanos. A sala esteve cheia para ouvir Mendes Bota, que começou por abordar como uma mulher já antes de Cristo era considerada um ser inferior, de como a sociedade durante muito tempo ocultou a violência doméstica e foi por um acaso que se juntou à causa da igualdade de género. Mas um dia, passando num corredor, vejo a porta aberta e vejo que era a reunião da Comissão de Igualdade de Oportunidades que estava a reunir. E despertou-me uma curiosidade. É pá, já que sou membro suplente desta Comissão, deixa-me lá ver o que é que se está aqui a tratar. Entrei na sala, e a sala é uma sala grande, só eram mulheres, não havia nenhum homem na sala. Mulheres, daquelas feministas europeias empadernidas ali, todas grandes militantes, e comecei a ouvir que as mulheres só falavam de bola. A razão é muito simples. Desde há muitos anos que todos os grandes acontecimentos desportivos, jogos olímpicos, campeonatos do mundo de futebol, campeonatos europeus, campeonatos de atletismo, etc. São acompanhados por uma estranha imigração, eu diria uma repulsiva imigração, que é uma imigração forçada de mulheres que são forçadas a prostituir-se para aqueles públicos que se deslocam para ver o espetáculo desportivo. Depois de 2006 a 2008 ter sido feita uma das mais fortes campanhas de sensibilização para o fim da violência sobre as mulheres e a violência doméstica, resultaram as primeiras leis para o apoio à vítima. Depois há uma convenção que tem um âmbito extraordinariamente alargado. Ela cobre praticamente todas as formas de violência contra as mulheres. E formas que nós, porque isto não se esgota na violência doméstica. Aliás, eu costumo dizer que em Portugal nós temos que passar rapidamente da fase, digamos, do arquétipo legislativo da violência doméstica para algo muito mais lato que tem a ver com todas as formas de violência. Uma mulher que é violada na rua não tem nada a ver com violência doméstica. Não foi dentro da família, não foi dentro da casa, foi na rua e no entanto foi violada. Não pode estar fora de cobertura e fora de proteção. Portanto, aqui nós vamos buscar coisas como a mutilação genital feminina. Pensam que isto não tem a ver com Portugal? Tem, tem porque há comunidades, nomeadamente africanas, que têm esse mau hábito, essa má tradição, de mutilar as suas jovens. Toda esta convenção vai mais além, interdindo que a cultura, tradição ou religião possam ser usadas como desculpas para a violência doméstica. Põe em vigor a penalização de fatores que agravem o crime cometido e tem um comitê de monitorização independente de governos para certificar que as medidas estão a ser aplicadas corretamente. Mendes Bota aborda ainda números chocantes sobre a violência nas mulheres. Tudo aquilo que nós ouvimos até hoje, a realidade, vai muito para lá nisso. Meus amigos, desde logo, das 42 mulheres que foram ouvidas, 33% declaram que foram agredidas em termos de violência de género, em termos de violência contra mulheres, pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, desses 30, reparem, estamos a falar de 400 milhões de habitantes na Europa comunitária, estamos a falar de pelo menos 200 milhões de mulheres. Ora, 33% de 200 milhões de mulheres é muita mulher, é muita vítima. Em cada 3 mulheres nesta sala há uma, há uma que experimentou pelo menos já a violência contra a violência doméstica ou a violência contra as mulheres, pelo menos uma. E, portanto, o fenómeno é muito mais lato. O evento que faz parte das comemorações dos 40 anos de 25 de Abril terminou em debate sobre uma das questões mais pertinentes da nossa época. A violência exercia...